Música Ontem à noite foi velado o corpo da jovem de 21 anos morta com 9 facadas no bairro Novo Aleixo, também na Zona Norte. O repórter Vitor Massulo conversou com os familiares que pedem justiça. Um sonho de ser mãe que terminou em morte. A garçonete Miriam Moraes da Cruz tinha 21 anos. Ela foi encontrada morta com 9 facadas na manhã desta quinta-feira, dia 16 de janeiro. O corpo estava boiando em um ingarapé no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A motivação do crime seria uma gravidez indesejada. Miriam estava grávida há 3 meses. De acordo com os familiares, a vítima teria um relacionamento de 7 meses com Roberto. O suspeito teria cometido o crime porque não aceitou a gravidez. Ele era casado e tinha uma outra mulher. A minha irmã era uma pessoa humilde, trabalhadeira. Ela era dependente, ela não esperava as pessoas virem até ela. Ela ia em busca do objetivo dela. Após a chegada do corpo, o velório em uma igreja foi marcado por dor e comoção de familiares, vizinhos e amigos. No olhar do pai, a dor de uma perda. A delegacia especializada em homicídios e sequestros do Amazonas investiga o caso. Infelizmente, mais uma vida que se vai de uma forma tão brutal, né? E hoje foi o último dia de contratação dos novos técnicos de enfermagem do Estado. Das 3.100 vagas, apenas uma parte foi preenchida. Um novo processo seletivo pode acontecer ainda este semestre. No último dia, a movimentação foi bem menor que o esperado. Em 10 dias, cerca de 2.600 técnicos de enfermagem foram contratados. Menos preocupação. Vai ficar bem melhor porque vai sair agora em dias, né? Há 20 anos, na área da saúde, Tereza conta que o salário chegou a ficar atrasado por quase cinco meses. Ela tem quatro filhos em casa e diz ter passado por grandes dificuldades. Um momento assim mesmo de desespero, de choro, mas temos que ter fé, né? E graças a Deus a oportunidade chegou. 3.100 vagas foram disponibilizadas pelo governo do Amazonas. Um processo seletivo para preencher vagas remanescentes deve acontecer nas próximas semanas. A gente está com o planejamento de fazer um processo seletivo dessas vagas remanescentes. Mas ainda isso está na fase de planejamento. Os novos contratados do governo começam a atuar nas unidades de saúde do Estado de forma imediata. Cada plantão teve os valores reajustados e subiu de 107 reais para 132 reais. O pagamento será feito diretamente pelo Executivo. A educação infantil teve a maior procura por novos alunos nas redes públicas municipal e estadual. Até as 10h30 da manhã de hoje já haviam sido feitas 38.730 reservas em todas as categorias. 10 mil só na educação infantil. Lembrando aos pais que as reservas online devem ser seguidas pela entrega da documentação dos alunos na escola para só assim confirmar a matrícula. E o governo do Amazonas está realizando um sério, aliás, uma série de investimentos no setor primário. Produtores rurais ganham mais força para aumentar a produção agrícola. Os investimentos totalizam 17 milhões de reais. Os insumos e equipamentos foram entregues e devem beneficiar produtores rurais da capital e do interior. Essa é uma parte de entrega de equipamentos e a nossa próxima etapa é a contratação de servidores públicos. É o chamamento dos concursados da ADAF e também no IDAM. O Wilson Lima lançou ainda um edital de 10 milhões de reais para a seleção de projetos do setor no Estado. Medidas e investimentos que favorecem o produtor, mas também o consumidor final. Exemplo disso são esses novos caminhões, que serão exclusivos do programa Peixe no Prato. Um programa que leva o alimento com um preço bem mais barato para a população. Vamos desde entrega de rações, veículos, equipamentos, insumos, como o lançamento do edital que vai favorecer as associações e cooperativas no interior. Nas feiras, as ações repercutiram de forma positiva para os consumidores, que querem comprar produtos mais baratos. E continue melhorando, para ver se a gente consegue sobreviver melhor. E ainda falando sobre economia, continua a polêmica sobre a redução do IPI de concentrados. Empresários de indústrias instaladas aqui no Amazonas já anunciaram uma possível saída do Estado, o que causou preocupação ao setor produtivo. Hoje, o governador do Amazonas, o Wilson Lima, comentou sobre esse assunto e disse que as tentativas de reverter o decreto presidencial estão em andamento. Nós estamos apelando para que haja essa sensibilidade por parte do presidente da República. E também estamos tentando uma agenda que deve acontecer na próxima semana com o ministro Paulo Guedes. Ele está em viagem agora, está indo para a Suíça. E aí, no retorno, nós devemos conversar com o ministro Paulo Guedes e, mais uma vez, apelar para que haja essa sensibilidade do governo federal, no sentido de garantir essa competitividade para as empresas que aqui estão instaladas. Outras notícias do Amazonas no giro pelo interior. Ter festa entre os municípios com prazo revisional em aberto para a conclusão da biometria. A cidade é um dos maiores colégios eleitorais do interior do Amazonas. São aproximadamente 43 mil eleitores, desses, apenas 85% fizeram a biometria. O prazo termina no dia 6 de março. Em Fonte Boa, um homem foi preso suspeito de ter estuprado e matado uma garota de 11 anos e deixado o corpo embaixo da cama. No corpo haviam marcas de estrangulamento. Ele chegou a confessar o crime para a mãe da garota, pedindo que ela o ajudasse a enterrar o corpo no quintal. Em Coari, a polícia militar realizou uma operação para prender uma quadrilha especializada em roubos e piratarias nas proximidades do rio Solimões. Os suspeitos utilizavam um bote de alumínio para atacar as vítimas em balsas e em pequenas embarcações. Em Parintins, um indígena da etnia Sátere Maué foi expulso da própria aldeia onde vivia com a família, na região do rio Aicurapá, interior do município. Rair Batista Oliveira, de 46 anos, é tuxaua, na aldeia Monte Betel. E de acordo com o boletim de ocorrência, ele e os dez membros de sua família estariam sendo ameaçados de morte por outro indígena da mesma aldeia. Segundo o Rair, as ameaças começaram quando ele foi escolhido para o posto de tuxaua da aldeia. E a seguir, a gente traz o lançamento do campeonato amazonense de futebol. O Manaus Futebol Clube já enfrenta o São Raimundo na próxima terça-feira. Agora são 18 horas e 38 minutos, não sai daí, o Jornal em Tempo volta já. Jornal em Tempo volta já.